E pessoal, vamos falar da próxima versão, no caso já está disponível, né? Da beta do EDS-X2, que já está na Play Store, versão 1658. O desenvolvedor colocou changelog, tudo que a gente gosta, mas explicadinho, né? É isso que eu vou comentar com vocês. E ó, se você quiser e puder apoiar o canal a partir de 2.99, você me ajuda pra caramba a continuar trazendo conteúdo aqui pro YouTube. Você também pode me ajudar realizando suas compras nos links da descrição. Dá uma olhadinha também nos produtos recomendados aqui do Sr. Linguista, beleza? E eu falei pra vocês, gente, essa versão já está na Play Store. Você pode atualizar tranquilamente, você não vai perder os seus dados, tá? Então pode atualizar, versão 1658. E o primeiro destaque, gente, que o desenvolvedor coloca, né? Basicamente os perfis de controle que eu já falei aqui pra vocês, né? Agora você pode criar diversos perfis de controle pra diversos games, tá? Tanto controle físico, quanto controle touchscreen. E também os dois combinados, tá? Você pode criar, por exemplo, né? Um perfil, um mapeamento com controle, junto com ele, perfis de macros e coisas do tipo. Caso o seu controle tenha mais botões, você pode configurar as macros pra esses botões específicos, né? Dá uma olhadinha nos controles da descrição. Tem controles com botões extras, como Flydigit Apex 2. Controle excelente, o melhor pro Android, dentre outros, tá? E isso, gente, é uma função muito pedida pela comunidade, como eu disse pra vocês. Você pode agora simplesmente criar diversos perfis pra diversos games, né? Por exemplo, você pode ir em um jogo de corrida, se você usa o touch, né? Você pode criar um perfil específico pra que não utilize o analógico direito, né? A gente não usa muito em jogo de corrida. Você pode criar isso e carregar de forma muito simples, né? Na interface, lá nas configurações de controle. E aí é com você, né? Como eu falei, a função tá disponível, você vai criar combinações, vai da sua jogatina. Se aqui é mais simples, mais complicado, se você joga muito, aí é com você, você que vai decidir. Mas é uma função muito pedida que agora já tá disponível na versão da Play Store. Outra coisa que ele mencionou, gente, foi o controle de afinidade, né? Se estender ao renderizador por software que eu falei pra vocês. Se você não tá ligado, né? Quando você utiliza a renderização por software, significa que até emulação de vídeo, né? Quem vai fazer será o processador ao invés da placa de vídeo. Isso é muito pesado, muito mais trabalhoso, também é muito mais preciso, tá? E o renderizador por software teve aí ganho significativo de performance nas últimas versões. E a dica do desenvolvedor, gente, é a seguinte. Se você tem um telefone, né? Caso você tem um telefone com quatro núcleos grandes. Ele diz pra você desativar o MTVU quando tá com o modo software, tá? E colocar os threads de software em dois, né? Geralmente, tá por padrão dois ali, mais que dois, como noticiou em outros vídeos, não tem ganho de performance, né? Tem até a perder, diferente do PC que você ganha, né? Mas no caso dos celulares, é recomendado que você deixe ali dois núcleos, tá? Pra renderização por software, que você pode também ativar o controle de afinidade em qualquer um dos perfis de controle de afinidade. Isso vai fazer com que os trabalhos mais pesados estejam ali nos dois primeiros núcleos grandes. Ele também diz, gente, que se você tiver um celular com apenas dois núcleos grandes, tá? O renderizador por software nunca vai ter uma performance decente, infelizmente, certo? Talvez você me pergunte, Aninho, pra que eu vou usar o renderizador por software, gente? Alguns games do PCS2, né? Que é o qual o projeto é derivado, só funcionam com o modo software pra ter uma renderização boa, né? Uma exibição perfeita, ou até mesmo a jogatina em si, tá? Então, é por isso que ele tá melhorando esse aspecto aí do modo software. Foi corrigida uma regressão, tá? Ele disse que foi uma regressão, né? De quem tem celular aí com dois núcleos grandes, seis núcleos pequenos, né? Que o governador ali da CPU, do sistema, tava colocando o núcleo de emulação da GS, né? Do sintetizador gráfico, em um núcleo pequeno, reduzindo a performance. Isso foi corrigido aí também nesta versão. Também foi corrigido um bug, gente, da tela, né? Que eu falei pra vocês em outro vídeo. Tá na rotação de tela em si. Tá em um dispositivo específico, no caso, foi no Pixel 6, que quando a tela girava, né? Pro modo ali de retrato e paisagem, causava um problema ali na emulação, reiniciava ela ou algo do tipo. Exclusivo do Pixel 6 esse problema até então, tá? Isso foi corrigido também. Foi corrigido o bug, né? De Bloom excessivo nos jogos Rattin and Clank 3, Final Fantasy XII, dentre outros, né? Quando você utiliza aí o AlphaTest em combinação com o Dual Source Blend em GPU Mali, tá? Segundo o desenvolvedor, gente, essa melhoria tem um custo maior pra emulação, mas usando a API Vulkan em conjunto com a GPU Mali, com as otimizações que ele fez, tá? Isso não deve, né? Mudar tanto a performance assim. Ainda pra GPU Mali, gente, foi reabilitada uma extensão chamada de EXT Copy Image, né? Nos drivers recentes da GPU Mali. Segundo o desenvolvedor, nos drivers antigos, gente, eles processam essa extensão que é utilizada muito. O processo em si era feito pelo processador, né? Nos drivers anteriores, né? O que é muito lento, tá? E agora com os drivers recentes, isso foi corrigido. O processo ali que é necessário pra emulação de vídeo é feito pela GPU, né? E ele pôde reabilitar isso, tendo ganhos aí, obviamente, de performance e eficiência. E é claro, pra você ter feito com isso, né? Você precisa de uma GPU Mali e que seus drivers estejam atualizados, obviamente, acima da versão R32. Com o sistema de reposição de textura, gente, foi feito aí o processo de descompressão das texturas no formato DXT BPTC. Isso porque os drivers mobile não tem o mesmo sistema de descompressão e compatibilidade que as GPUs de desktop possuem, né? Então ele teve que fazer isso basicamente de forma manual, modificando aí o código do driver Adreno. Foi corrigido o Anti-Aliasing FXAA pra API OpenGL e também adicionado pra API Vulkan, né? Foi implementado também o sistema de Shade Boost, que permite que você mude alguns aspectos da imagem, como brilho, contraste e saturação. Você pode mudar isso lá na aba gráfica, tanto pras duas APIs, né? E deixar o seu jogo mais bonito, dependendo aí da sua vontade, né? Foi implementada a instrução, né? Do dispositivo de entrada e saída, chamada Break, né? O desenvolvedor disse que não sabe, né, de jogos que utilizam essa extensão, mas anteriormente ela não tinha sido implementada, era colocado com um stubzinho, né? E agora foi implementada de forma adequada, né? Vai saber que algum jogo vai precisar. Como eu disse no outro vídeo, foi implementada diversas instruções novas no recompilador de Emotion Engine. Anteriormente era usado o interpretador, né, pra emular essas instruções. Agora a gente tem elas recompiladas, tal que gera aí ganhos de 1 a 2% de performance, como eu falei pra vocês. Tá aí uma instrução bem específica, chamada aí de Pax T5, que trouxe ganhos de performance pros jogos da série Retina, tá? Retina & Clay. Foram adicionados mais, cada vez mais, correções gráficas, tá? Automáticas, igual eu noticié no passado aqui pra vocês, tanto do Erja quanto do PC. X2, o database só cresce, feito pela comunidade. Foi removido totalmente o código X86, tá? Dos recompiladores ARM64. Não tinha nenhum benefício inteiros ali. Até mais agora o emulador tá totalmente limpo, só não tem nenhum resquício aí de código X86 no Aether SX2. E foi adicionado um novo modo, tá? Exclusivo aí pra GPU Mali, chamado de No Full Barriers. Que agora é por padrão habilitado em GPU Mali, caso você tenha, tá? Isso aí é um modo de precisão, gente, entre o OpenGL e o DirectX ali. No caso, pra renderização específica do Blending, tá? O Blending é uma parte específica ali da renderização dos jogos de PS2, né? Que lida com o reflexo, coisas do tipo. Muito importante aí pra jogos de corrida, como da série Need for Speed, né? Pra exibir gráficos de forma adequada. Porém, é pesadíssimo fazer isso, tá? E pra GPU Mali, a gente tem ali um intermediário, tá? Entre os Blending do DirectX e OpenGL, que foi implementado agora nessa última versão. Segundo o desenvolvedor, nem todos os jogos vão renderizar da forma adequada, Mas isso pode trazer um ganho de performance aí pra GPU Mali, caso você tenha, tá? Agora vamos fazer um teste aqui, gente. Um teste específico aqui com o modo software. E o que vocês estão vendo, gente, é de fundo. É um teste no jogo GTA San Andreas. Isso mesmo. Rodando totalmente com o modo software aqui no meu Poco X3 Pro com Snapdragon 860, gente. O resultado tá impressionante, né? Eu usei as recomendações do desenvolvedor. No vídeo passado eu tinha mostrado pra vocês que tava rodando beleza, né? No Snapdragon 870. E agora, né? Eu pude testar e realmente deu um ganho gigantesco comparado à primeira versão do emulador lançada lá atrás, né? Obviamente, não tá perfeito. Vocês podem reparar quedas na taxa de quadros, tá? Mas o modo software, gente, como eu falei, ele é muito pesado. Ele faz todos os processos utilizando o processador. E é algo impressionante ver isso rodando num celular. Lembrando que ainda tem margem, tá? Tem margem pra melhora, certo? Outra coisa também, gente, é que ele disse hoje, tá? Que tava pensando em portar o Adder, tá? Neste final de semana. Fazer o port pro chip M1, né? Aquele chip que tá sendo usado nos dispositivos Mac lá da Apple, né? Então, talvez, esse final de semana ele faça caso ali, né? O serviço de cloud, né? Pra você usar o Mac. Eu creio eu na nuvem, né? Porque até onde eu sei, ele não tem um dispositivo Mac lá com ele. Nem quer gastar dinheiro com isso, tá? Mas tem esse serviço da nuvem que você pode desenvolver aplicações e ver rodando aí através da nuvem. É uma facilidade que hoje o mundo tem. Então, talvez, a gente venha, é... Traga essa notícia pra vocês no final de semana, caso isso se concretize, beleza? Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos. Vale aí quem puder, vire membro a partir de 2.99. Você me ajuda pra caramba, beleza? É isso. Muito obrigado e fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.